A CIDADE NO BRASIL O povo vive em desrespeito Jogado às traças da nação Entregue a glória dos suspeitos Eles querem nos calar Pra poder dizer o que não somos Eles querem nos indagar Aonde vamos e onde vamos São as medifaces sofridas Camando por um pouco de atenção Comeridos acreditam ainda Que são conhecidos como os filhos da nação Pois fui por ti pedir adeus E trabalhar a vida toda Pra alimentar a fome que mata os teus Vai ver que não Não somos mesmo filhos Vai ver que não Vai ver que não Luzes não são caminhos na escuridão Não tenho mais brilho em meus olhos Nem alegria em meu sorriso Perdida esta nação de sonhos Em pesadelo infinito sem luta No povo em dois é sul e norte No céu uma estrela caiu Trazendo notícias de morte Na maldição de uma guerra civil Ele real Riquezei Hé Air Ami 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.